Fala ai galera! Beleza? Aqui, meu nome é o Brigador, mais um vídeo. Dessa vez aqui eu vou te ensinar como ta comprando E-Coins no Crossfire Fantasy, tá? Aquele Crossfire Pirata que ganha E-Coins Eu vou ta aqui ensinando pra vocês ai como vai ta... Se vocês vão ta ai colocando ai em Coins Se vocês vão ta entrando aqui nesse site, monstercard.net Se registrando aqui no registro, por causa da login Beleza galera, como se vocês tiverem dado login vai ta assim a tela né? E ai vai clicar aqui no card Home, my account, got your card, history, upload com test, logout Se vocês ja vão ta automaticamente na pagina de history Vai ta aqui os cards que vocês contaram né? E vocês vão ta clicando aqui em get your card Pra comprar um cartão É, relemando isso dai Ele vai clicar no... 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 Toclando aqui oh... Não... Как... No... Toclando aqui oh... U SD... Trocando para DRM, aqui oh... Brasilabadmium. Beleza... Não... Veica que vocês não começaram aqui oh... Um... O que eu acho melhor precisar levar daqui is aquí de 56 ta qué... Debraktai e dando se eu não me engano... 2 dólares de graça deixa eu alugar aqui se tantos dólares de graça ele vai estar vendo aqui é exatamente, ele vai ter 2 dólares de graça pra vocês e desse vídeo é o melhor aí 56 né clica em vrn continue esse aqui escolhe método o melhor método é o Pacto Seguro clica no Pacto Seguro e encontrar o Pacto Seguro no cartão do ala e depois vocês vão aqui e depois vocês vão esperar no caso de ir lá pro 100 mil né vocês vão estar indo lá pro 1 mil de vocês e esperando a confirmação da compra então vocês vão estar vindo aqui no Pistoli vão estar no caso de vocês não vai estar vermelho se vocês não usar ainda esse código não vai estar vermelho tá galera em caso que vocês vão estar deixando aqui essa aba aberta vão estar entrando aqui no site do Fantasy né que é Crossfire Fantasy não na verdade eu não sei o site né galera beleza galera aqui vocês estão tentando vocês vão estar logando na sua conta é a parte mais importante brum quase que não é contra brum já é assim 2 então 699b né é lógico né essa é uma senha né eu não botei com a minha senha é isso vamos pro ladinho vocês e esse vão estar descendo aqui a página e também em donate e aí que é no caso é que vocês vão estar vocês vão estar buscando aí 22 o ACSD no caso vocês vão estar ganhando aí 2207 então aqui copiar aqui o código né clicar duas vezes ctrl c ctrl p não dá pra colocar tudo de uma vez infelizmente mas tá ctrl c ctrl v ctrl c ctrl v daí você não tá criando load card ó aqui ó daí em casa que pra mim deu isso porque eu já usei esse cartão mas vocês vão tá aí tá pegando aí tipo foi autorizado não foi assim tá galera mas qualquer coisa aí se tiver mais alguma dúvida vocês vão tá colocando aí no campo dos comentários que eu vou estar respondendo tá mas o vídeo de hoje foi isso agradeço a vocês que nos ouviram não esquece de deixar o seu like pois é a migração mas no mais é isso um grande abraço e valeu